Estamos dando início a mais uma Semana Cultural da Emibra. E eu gostaria de estar convidando a Tatiana para falar um pouquinho de cultura para vocês. Boa tarde. Eu queria, primeiramente, agradecer a presença de todos na nossa quinta Semana Cultural. Estamos aí inaugurando o nosso auditório, que ainda não está totalmente pronto, ainda tem aí o carpete, as poltronas para finalizar, mas, logo, logo, ele vai estar aí bonitinho para vocês usarem. Mas é com muito orgulho que a gente está inaugurando esse espaço novo aqui, esse espaço que homenageia o meu avô, o João Braguiroli, fundador da empresa, e que, graças a ele, essa cultura que ele passou para a gente, os valores, os princípios, estamos aqui na terceira geração, dando continuidade a esse trabalho, e esperamos que isso se prolongue muito e muito mais aí. Então, para falar um pouquinho de cultura para vocês, o que é cultura? A cultura é algo que o ser humano adquire durante o decorrer da sua vida, com a convivência que ele tem com as pessoas, no meio de trabalho, na família, na escola, até no país e na região que ele vive dentro do país, o Brasil mesmo é um lugar muito rico em cultura. Você vê aí a diferença cultural do Nordeste, do Sul, o linguajar, a comida. Então, é muito rico e muito variada a cultura do Brasil. E qual é o objetivo da Inibra de promover uma semana cultural? Além de mostrar essa diversidade, também é para mostrar o talento de cada um, o que cada um traz consigo de cultura e poder valorizar um pouquinho o que cada um traz na bagagem de cultura. Então, a gente incentiva o pessoal a participar realmente para ter essa integração entre vocês, e valorizar o talento de cada um e proporcionar um momento de descontração, de lazer também. Então, a Inibra está com um projeto de qualidade de vida, que vem a enfocar não só cultura, lazer, mas também a parte de esportes que vai ser introduzida e de responsabilidade social. Então, a Semana Cultural, a gente, esse ano, conseguiu mudar bastante, enriquecer bastante, graças à ajuda de várias pessoas, inclusive o Caio, que está entrando na nossa equipe de recursos humanos. Então, ele veio agregar bastante coisa, com novas ideias, para a gente proporcionar a cada ano uma coisa mais animada, mais legal e diferente para vocês. Então, eu espero que vocês aproveitem, que tenham um momento de descontração e de aprendizado aqui com a gente nesta semana. Obrigada. A gente está fazendo a abertura oficial da Semana Cultural, e logo em breve a gente vai estar apresentando um jogo educativo para vocês. Dia 17, terça-feira, apresentação de danças culturais. Dia 18, quarta, apresentação de peças teatrais. Dia 19, que é na quinta-feira, o tão esperado dia do calor, vamos prestigiar os caloros aqui da Emibra. E lembrando que o videoquê vai estar disponível aqui na sala de lazer, na hora do almoço, para quem quiser soltar a voz. No dia 20, sexta-feira, nós iremos encerrar oficialmente o evento, passando uma sessão cinema para vocês, e passando também a premiação dos materiais reciclados e mais o pessoal do show de caloros. e mais o pessoal do show de calor. E aí 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 Obrigado.